Estraga, estraga, fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase de vidas, expirar músicas Sou leão rugindo, um tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistindo Isso é batalha de MC, tem dois MC rimando Um vai sair intacto, e o outro sai sagrado A batalha de MC, tem dois MC rimando Um vai sair intacto, e o outro sai sagrado Deparando que não vai ser o Big e o Mike e o Vini E você vai ver que sua atitude é de pop igual o cine Pra você realidade é o filme da Telecine A Quixote não é de tequila e as balas não é de Kimi Legal, olha só se acostuma pra começo de conversa, não quero bala nenhuma Aliás, eu quero a bala pra ser adiante Porque a bala fina e os sustentam os ambulantes Você acha que assim, travando, você vai ser o hip-hop Eu quero bala fina e te sente, estilo Candy Shop Aê, sem vontade eu vou rir, mas no dom É verdade, é quem disse, quem disse que você é bom? Quem disse? Legal, agora eu te explico É que você quer o Candy Shop, você é filho, eu sou Pairulito Então tá vendo só que você vai perder Quem disse que eu quero na batalha escutar você? Cala a boca, daqui você vai sair castigado Seu vulgo não é Big Big, você que vai sair mastigado Aê, amigão, é que cê não desencana Refrão chiclete é mais chato chiclete com banana Chiclete com banana? Aqui você tenta Essa aí é mais clichê que chocolate com pimenta Ou melhor dizendo, se orienta Essa rima é mais clichê do que Apolo e noventa Chiclete e banana? É axé, aqui você já perde Cê vai ver que suas ideias aqui é de nerd O Big Mike peca e ele tá nas trevas Ou seja, é axé, mano, você é banda Eva Legal, cê é um vacilão Até porque cê sabe não tem uma construção Eu posso ser Eva, começo da criação Quem fez a merda principal, se cê não sabe, chama Adão Chama Adão, demorou, eu vou rimar na habilidade Apolo é Carlos e Adão por todos os muros da cidade E aí, assistiu e faço agora, cê é o lixo Cê sabe que eu deixo a marca nos grafitos ou nos bichos Tô nos muros da cidade, agora eu te explico Desse jeito cê não bicha, cê é branco igual o Greg Eu sou diferente, eu sou arte pura, sabe por quê? Por SP, a minha cara é minha tag Família, muito barulho pra quem curtiu as rimas de Apolo Big Mike Apolo Big Mike Vai na mão, vai na mão, vai na mão Aí, mão pra cima pra quem curtiu as rimas de Apolo Visualzão, visualzão É isso aí, mão pra cima pra quem curtiu as rimas de Bigão Levanta a mão aí com o Tia Zima de Apolo 48 Bigão, 44 Apolo 1 a 0 Bigão Agora Olha o pésinho, olha o pésinho, olha o pésinho Olha o pésinho Vai Cadá-me Bolsonaro É um bagulho interessante O Tia Zima de Apolo 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 Isso daí é um chinelo ou é o que? Uma geladeira em miniatura Tá ligado, mano, que na venta vai sem pressa Eu boto o pé na sua cara, mas o que tem no meu pé é chinelo ou tênis Não, nada te interessa Mano, tá ligado, olha só que na venta vai chegando Eu posso até te acabar descalço Porque é o meu chinelo ou tênis, tanto faz Eu sei que o seu rap é da 25 de Março Não, mano, tá ligado que eu faço minha rima agora Nessa rima, mano, na capela Claro que é 25 de Março, meu mano Porque eu sempre me tô mais acessível pra minha favela, meu mano Então fala com isso, meu bro Se não pega isso, meu mano, aqui na moral Pode gastar o seu dinheiro, meu parceiro Eu compro na 25, não é nada original Da favela, do bagulho vai Olha a cara do favelado sustentado pelo pai Pelo bavela, tá ligado que seja a Ruela Dá pra ver que eles tão favela Porque ele vive falando favela O meu pai me sustentou Me matou agora, você tá ligado, o parça me acompanha Do mesmo jeito que meu pai o dinheiro me sustentou Hoje eu tô sozinho, meu mano, e eu sustento a minha mãe Aê, isso não pega Tá ligado, mano, cê sabe, meu truto, eu te espanco Como que cê veio na batalha falar que eu sou playboy Me diz só porque eu sou branco Não falei que você é playboy Cala a boca, mano, porque você tá chorando Hoje eu sustento minha mãe Eu trabalho e sustento desde meus seis anos Tá ligado, mano, olha só Que o bagulho é muito doido, mano, aqui me desculpa te dizer Porque a parada é trabalhar E o bagulho de trabalhar é trabalhar e não dizer Quando eu disse que meu pai me sustentou Tava falando da minha mãe Meu mano, tá ligado, agora cê já foi Sabe por que eu tô falando da minha mãe? Porque ela, a mulher, consegue fazer o papel dos dois Aê, eu faço meu freestyle, você sabe Eu faço minha rima, a rima que é na capela Por isso, mano, eu sou playboy Eu trampo também, tudo que eu faço, eu faço por ela Minha mãe faz o papel dos dois Nessa que cê se fudeu Por que que sua mãe faz o papel dos dois? Cala a boca e faz o seu Porra, mano, desculpa dizer Não conheci meu pai Se liga aqui, eu falo pro seis Não conheci o meu pai Por isso, eu mei minha mãe E por ela, tá ligado E aí, nós planejamos pro nós três Terceiro! 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 E aí, chefe, rapaziada Tem que estar com vontade, porra Aê, pro segundo round, pra quem comece Muito barulho pra cima De vire Noventa Vire Noventa Noventa Salve-se, papauso Se vocês ama essa cultura de fazer improvisação Diga a ele Não! Ele! Se vocês ama essa cultura de fazer improvisação Grita a ele Oh! Aê Nós ama mesmo essa cultura que ela é de quebrada E a cultura que cê ama é só mandar decorada Sem contexto e senexo, é o 90 MC Aí sim eu te pergunto o que cê tá fazendo aqui Eu tô fazendo aqui meu aliado Eu vim da quebrada para te deixar quebrado É isso que eu falo ladrigado, meu parceiro Eu vim da quebrada pra fazer o rap inteiro Aê, legal, cê vai sair daqui freaky Se eu ficar quebrado é melhor que eu sem dançar break Então cê já era, é dança popular Relaxa mano, eu sou resistente, tenta me quebrar Mas você fala demais e não faz nada Ainda morremos como nossos pais Música popular, não é isso que cê falou? Cadê seu argumento que aqui tu não botou? Ainda morremos com os nossos pais Mas não me culpe porque sempre eu tô procurando paz Diferente de você que tá no último suspiro Que quer combater o governo só sendo em troca de tiro Então aí cê erra, se é troca de tiro não tem paz Aqui é guerra, a gente tá na guerra em busca das paz Para a gente trocar os ideais dos nossos pais Aqui é guerra, legal mano, cê já era Desculpa que infelizmente eu mudo a atmosfera Pode ser guerra, só que eu falo não sou enfermo Eu me recuso a ir pra guerra e morrer pro governo Aí, aí que cê erra Quando eu falei guerra não falei de Iraque Eu falei da guerra interna Irmão, isso que eu falo que é mais A guerra interna para combater os ideais Ok, então o que cê vai fazer? Se cê não dá conta de você mesmo Como cê vai me vencer? E aí, dentro de você já tá um caos Por isso o Big chega na batalha e te deixa bem mal Não, aqui eu não vou me vencer Mais uma coisa aí irmão, vou ter que dizer Eu não vou me vencer O rap nem é esse intuito O rap é se juntar para a gente vencer junto Rapaziada, terceiro round aí Por quem começou, muito barulho pra cima Mas de Big Mike 90 Big Mike 90 90 e Apolo É o primeiro, finalista ou segundo já? É o segundo Segundo? 90 e Apolo pra final rapaziada Pra Dubai Pra Dubai Yeah E aí